Bem-vindo, Touro! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 17 de novembro de 2024 em seu canal Zodiacatraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Touro, sua vida está em um ponto crucial, onde o universo está lhe dando algo que, até então, parecia apenas um sonho. Aquele anseio que você talvez tenha dado por perdido agora está se materializando em suas mãos, mesmo que você ainda mantenha algum ceticismo. É normal que, a princípio, você duvide desse presente, mas ouça sua intuição, que tem guiado cada passo do seu caminho. O número 6 é seu número de poder hoje, e, ao se conectar com seu chakra cardíaco, permita que sua energia o enraize na segurança dessa conquista. A cor violeta o envolve, abrindo portas para novas possibilidades e decisões, lembrando que este presente é apenas o início de um ciclo maior. Não se deixe cair na dúvida, pois o que você está recebendo é real. Reconecte-se com sua essência, com aquela criança interior que tem fé e capacidade de ver a magia em cada situação. Essa conexão com seu eu interior vai te fortalecer, te ajudando a dissipar a desconfiança. É um bom momento para se reconectar com seus valores e brincar com uma visão mais simples e amorosa da vida, livre de preocupações desnecessárias. No amor, uma pessoa especial marca fortemente sua vida. Essa conexão passou por altos e baixos e pausas, mas o fundamental é que ambos se busquem e sintam um amor profundo, que, apesar das idas e vindas, permaneça intacto. O dois de copas reafirma essa união. O que você sente é mútuo e verdadeiro, mas precisa de tempo e paciência para florescer novamente. As dificuldades que podem surgir nesta semana, como planos adiados ou mal entendidos, são transitórias. Embora pareça que tudo para, a realidade é que os alicerces estão firmes. A conexão é autêntica e, embora o caminho seja sinuoso, o que você sente se fortalece a cada desafio. Para os solteiros de touro, um possível romance com uma pessoa do signo de fogo, ares, leão ou sagitário, está no horizonte. Não espere grandes gestos de paixão, mas sim uma conexão que cresça lentamente, com segurança e firmeza. Essa pessoa pode já ter aparecido em sua vida antes, e agora é a hora do relacionamento florescer lenta e naturalmente. Na frente financeira, o sol traz notícias encorajadoras. Talvez uma promoção, um aumento na sua renda ou algum reconhecimento inesperado ilumine seu caminho, permitindo que você veja o futuro econômico com clareza e otimismo. Com o As de Espadas, você deixa as energias negativas para trás, abrindo espaço para novos comércios cheios de potencial. Hoje, touro, você está em uma segunda floração, uma segunda chance que é ainda mais promissora do que a primeira. Confie que tudo o que você está vivenciando é uma preparação para algo muito maior e mais duradouro. Que o amor verdadeiro, o tipo que constrói e sustenta, encontre você e permaneça ao seu lado. Leitura de tarô de hoje para seu signo. O julgamento. Esta carta revela que você está em um ponto de renascimento. Você passou por momentos difíceis, mas agora sente a necessidade de se renovar e se reconectar consigo mesmo. Seus anjos e guias espirituais estão por perto, enviando sinais por meio de seus sonhos e pensamentos intuitivos. Este é um chamado para se abrir para novas oportunidades e aceitar que tudo o que você vivenciou até agora está preparando você para algo ainda maior. O sol. A presença desta carta confirma que a luz e a clareza estão chegando à sua vida. Obstáculos que pareciam impossíveis se dissolvem, dando a você uma visão positiva e esperançosa. Na esfera profissional e pessoal, o que antes parecia difícil ou exaustivo agora se torna uma fonte de energia renovada. Além disso, com o sol iluminando seu caminho, pessoas importantes começarão a se aproximar de você, atraídas por sua energia e brilho. O Rei de Ouros. Este arcano promete a você estabilidade econômica e sucesso profissional. Mesmo que você tenha enfrentado pessoas que tentaram bloquear seu progresso, sua perseverança o levará a um triunfo inesperado. Você será o foco de comentários positivos no trabalho ou em seus projetos, e recompensas financeiras e reconhecimentos serão inevitáveis. Este é um lembrete de que todo o seu esforço será recompensado. Os Amantes. Esta carta indica uma conexão profunda e transformadora no reino do amor. Pode ser alguém que tenha observado você ou pensado em você de longe. É um relacionamento que pode marcar um antes e um depois em sua vida. Há um desejo de reaproximação e reconciliação, seja com alguém do passado ou em um novo relacionamento. Esta conexão é poderosa, quase profética, e pode trazer mudanças duradouras em sua vida emocional. O 10 de Copas. Finalmente, o 10 de Copas fala de felicidade e realização emocional. À medida que você chega a um acordo com suas próprias emoções e se liberta de pessoas negativas, você alcança rapaz interior e profunda satisfação. Este é um momento de celebração, e pode ser em relação a amizades, família ou amor. Você está criando uma base emocional sólida para uma vida mais plena. Esta leitura o encoraja a abraçar a mudança e o renascimento, tanto no amor quanto na vida profissional. Pessoas invejosas ou negativas não terão poder sobre você, pois sua energia e propósito divino são fortes. O destino o aproxima de pessoas que têm um papel importante em sua vida, seja no amor ou em suas ambições. Abundância financeira e clareza emocional são promessas claras para você. Touro. Desde que você permaneça fiel a si mesmo e aos seus sonhos. Ao deixar o negativo para trás e seguir em frente, você descobrirá que o universo o recompensa em várias áreas de sua vida. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, touro. A energia do sol ilumina a sua vida financeira, trazendo clareza e abundância. Você pode receber notícias encorajadoras sobre o aumento, uma promoção ou até mesmo algum reconhecimento no local de trabalho que lhe permitirá melhorar sua posição financeira. Isso marca um momento de estabilidade e satisfação, mas também o convida a valorizar cada passo que você deu para chegar aqui. Seja grato por essa conquista e use-a como uma oportunidade para construir uma base ainda mais forte. Além disso, o as de espadas na sua leitura financeira o incentiva a deixar para trás velhos pensamentos ou limitações que o impediam de seguir em frente. Essa ruptura simbólica com o passado abre novos caminhos, permitindo que você explore oportunidades não consideradas antes. Com esta carta, vem também um aviso. Mantenha seus pensamentos claros e focados em seus objetivos. A dúvida ou o medo só atrasam o sucesso que você tem pela frente. É importante que, mesmo que suas finanças melhorem, você seja prudente em seus gastos. Não se trata apenas de aproveitar a bonança, mas de garantir um crescimento sustentado. Este é um momento ideal para rever seus investimentos, suas economias e talvez planejar para o longo prazo. A energia favorável o encoraja a tomar decisões sábias e equilibradas que garantam um futuro próspero. A sorte está do seu lado, então não tenha medo de correr um pequeno risco, especialmente em projetos ou ideias pelos quais você é realmente apaixonado. No entanto, lembre-se de que a base do sucesso financeiro está na perseverança. Aproveite o otimismo e a clareza que você tem hoje para tomar decisões importantes. Esta semana, a sorte também pode se manifestar por meio de pequenas reviravoltas inesperadas. Fique alerta, porque até mesmo um sinal insignificante pode abrir novas portas para você. O Tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 17 de novembro são 14, 25, 36, 32, 12, 26. Amor diário. Seu coração hoje, touro, está em uma encruzilhada onde a força de uma conexão especial se manifesta. O relacionamento que você tem ou está prestes a desenvolver mostra uma profundidade que nem todos os laços podem alcançar. Se você está em um relacionamento, provavelmente passou por um período de altos e baixos, com certos momentos de desconexão ou até mesmo dúvidas. No entanto, esta semana a conexão é reforçada pela energia do dois de copas, que simboliza o amor recíproco e verdadeiro. Embora possam surgir mal entendidos ou planos que não se concretizem, lembre-se de que estes são apenas testes temporários. A carta do enforcado lembra que a espera e a paciência são essenciais neste relacionamento. Às vezes, o amor precisa de momentos de reflexão para se fortalecer, e se você puder abraçar estes momentos sem angústia, encontrará uma paz profunda em seu coração. Para o solteiro de touro, o universo preparou um novo encontro, provavelmente com alguém do signo de fogo, ares, leão ou sagitário. Essa pessoa não entrará em sua vida com uma energia avassaladora, mas sim com uma conexão lenta que será forjada aos poucos. Esse relacionamento pode ser diferente dos anteriores, pois seu progresso será lento, mas seguro, permitindo que você descubra cada camada de sua personalidade sem pressa. Esse novo amor traz um ar de estabilidade e paz. Se você já conhece essa pessoa, pode ter havido um desligamento ou uma pausa no passado, mas agora, as condições são mais favoráveis para que ambos construam algo duradouro. Aprecie cada momento dessa nova etapa e não tenha medo de se deixar levar por essa conexão, que pode se tornar uma grande história de amor. No trabalho, no ambiente de trabalho, você brilha com uma luz especial hoje. A carta do sol simboliza reconhecimento e sucesso, indicando que seus esforços são vistos e valorizados. Este é um bom momento para você se mostrar e compartilhar suas ideias, pois seus superiores ou colegas estarão mais receptivos às suas propostas. As possibilidades de receber uma promoção ou alguma recompensa financeira estão presentes, então aproveite essa boa fase para se destacar em seus projetos. O as de espadas também aparece em ação, indicando que é hora de romper com velhas estruturas que não permitem que você avance. Talvez você tenha seguido rotinas ou métodos que não são mais eficazes. É hora de inovar e adaptar novas estratégias que o levem ao sucesso. Essa mudança de mentalidade abrirá portas que permitirão que você avance com maior confiança. Se você sente que seu ambiente de trabalho precisa de uma mudança, hoje é o dia ideal para fazer esses ajustes. As decisões que você tomar agora terão um impacto significativo em seu futuro. Confie na sua intuição e em suas habilidades, pois você tem o apoio energético do universo para enfrentar qualquer desafio. Aproveite esta fase para aprimorar suas habilidades e se fortalecer em sua função. Por fim, lembre-se de manter a harmonia com seus colegas. A energia que você emite afeta diretamente aqueles ao seu redor, e sua atitude positiva e colaborativa será uma chave para o sucesso coletivo. Lembre-se de que as conquistas mais fortes são construídas em equipe, e hoje, sua liderança e generosidade podem fazer uma grande diferença no ambiente de trabalho. Saúde Hoje, touro, sua saúde se beneficia da energia do número 6 e da cor violeta. É um dia perfeito para se concentrar em equilibrar seu bem-estar emocional e físico. Ouça seu corpo e dê a ele o cuidado que ele merece, seja por meio de uma boa alimentação, exercícios ou momentos de descanso. Seu bem-estar hoje depende de uma abordagem abrangente, na qual mente, corpo e espírito estejam alinhados. Conectar-se com sua criança interior também é uma recomendação importante. Às vezes, na vida adulta, esquecemos da alegria e da leveza com que encarávamos as coisas quando crianças. Hoje é um bom dia para lembrar o que te fazia feliz na infância. Se possível, recriar isso de alguma forma na sua rotina. Isso permitirá que você libere tensões e renove as energias. Além disso, tenha em mente que sua saúde mental é essencial. Procure momentos de desconexão e descanso, especialmente se sentir que o estresse ou as preocupações estão tomando conta do palco. Não subestime o poder de uma boa respiração profunda ou de um tempo de meditação. Se puder, passe um tempo na natureza ou em algum lugar onde se sinta em paz. Por fim, hoje você pode se beneficiar muito com alimentos naturais e uma dieta balanceada. Evite excessos e mantenha-se hidratado. A cor violeta, por ser associada à transmutação de energias, pode ser uma boa escolha para as roupas ou acessórios que você usa hoje, ajudando a manter a calma e o equilíbrio emocional que você tanto precisa. Família e amigos Hoje, touro, os laços familiares assumem relevância especial. Você pode sentir o desejo de se aproximar de seus entes queridos, especialmente em momentos em que os relacionamentos são uma fonte de apoio e estabilidade. Se houve alguma tensão ou mal-entendido recente, hoje é o momento perfeito para resolvê-lo. Sua capacidade de ouvir e sua paciência tornarão esses laços ainda mais fortes. A carta 2 de copas em sua leitura sugere que há amor e harmonia em seu ambiente familiar. Os momentos de convivência serão prazerosos e enriquecedores, e é provável que você receba palavras de apoio ou gestos de carinho que encherão seu coração. A família, hoje mais do que nunca, será um pilar que o ajudará a recarregar suas baterias. É um bom momento para compartilhar suas conquistas ou preocupações com eles, pois eles estarão receptivos para ouvir você e oferecer conselhos. Às vezes, as pessoas ao nosso redor veem aspectos de nossas vidas que não podemos ver, então não hesite em pedir a perspectiva deles. Também é um bom dia para lembrar dos velhos tempos e fortalecer esses laços por meio de memórias felizes. Se você tem filhos ou jovens na família, eles trarão uma energia refrescante e otimista para a sua vida. Aproveite esse momento para criar momentos especiais, porque hoje você sentirá a conexão emocional necessária para superar qualquer obstáculo. A família enche você de força e lembra o quanto é importante valorizar cada momento compartilhado. Compatibilidade Hoje, touro, suas energias estão em sintonia com os signos de fogo, ares, leão e sagitário. Essas conexões podem lhe trazer experiências emocionantes e ensinamentos profundos. Ares Com sua paixão e determinação, convida você a viver o momento e agir sem medo. Se você tem alguém deste signo em sua vida, hoje pode ser um dia de aventuras ou decisões conjuntas que fortalecerão o vínculo. Leão Com seu carisma e lealdade, complementa seus valores e seu senso de estabilidade. A interação com o leão pode fazer você se sentir apreciado e valorizado, e ambos podem aprender muito com suas diferentes perspectivas. Se você é próximo de um leão, aproveite sua energia para se sentir motivado e fortalecido em seus projetos. Sagitário Com seu espírito livre e amor ao conhecimento, traz uma centelha de inspiração para sua vida. Embora vocês possam ter estilos de vida diferentes, ambos se beneficiam dessa conexão. Sagitário lembra que a vida é uma jornada cheia de aprendizado, e estar perto desse signo pode ajudá-lo a ver além das preocupações diárias. Em geral, os signos de fogo enchem sua vida de energia e dinamismo. Hoje, essas interações oferecem a você uma fuga da rotina e uma oportunidade de explorar novas perspectivas. Mantenha-se receptivo e aberto, porque esses relacionamentos têm muito a lhe ensinar. Sua cor da sorte hoje A cor violeta é sua aliada hoje, touro. Este tom envolve você em uma energia de calma, introspecção e transformação, ideal para enfrentar qualquer desafio emocional. A frase do dia Confie no poder da sua intuição, pois ela conhece os caminhos que sua razão ainda não explorou. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!